Gostaria que ninguém saísse, tenhamos o maior silêncio possível e espero a compreensão de vocês. Nesse momento grave que o Brasil está vivendo, eu não quero ser omisso e falo por amor a vocês. Eu tenho estado muito preocupado, triste, por tantos fatos que vêm acontecendo no Brasil de hoje. Estamos vivendo dias muito difíceis. Há uma escalada de autoritarismo nunca vista na história do país. Parece que não há segurança jurídica nessa terra mais. Direitos individuais estão sendo suprimidos. E quem emitir opinião diferente de um certo tribunal, composto de pessoas que não foram eleitas para nos governar, está sujeito à perseguição e à prisão. Jornalistas independentes estão encarcerados. Canais de comunicação são desmonetizados ou retirados do ar. Estamos sendo impedidos de manifestar com liberdade as nossas opiniões. Mais do que isso, estão querendo calar as nossas vozes. Como cristãos, como líder, como um pastor, um bispo, nós precisamos nos posicionar. Não podemos ficar calados. Olha o que Martinho Lutero, o reformador do século XVI, dizia. Há paz, se possível. Há verdade a qualquer preço. Mas você diria, mas bispo, o senhor não deveria falar assim, porque há gente na igreja que pensa diferente. Diferente de quê? Aqui nós não somos a favor da legalização do aborto, da sexualização de criança, de corrupção, de roubalheira, de linguagem neutra na língua portuguesa, de contra-ideologia de gênero. Se há pessoas assim que não entendeu nada o que Jesus já falou para nós. E eu estou pregando aqui há 47 anos. Se nós não falarmos muito em breve, seremos proibidos de declarar a nossa fé. Até mesmo nas igrejas. Bíblia e crucifixos estão sendo retirados das escolas. recentemente, um colégio aqui, em aldeia Camaragibe, Pernambuco, foi ridicularizado pela mídia por se posicionar a favor dos valores cristãos. Há poucos dias, o pastor Jorge Linhares, em Belo Horizonte, foi convocado a se apresentar perante uma autoridade para ele se explicar porque afirmou que só existe o sexo masculino e o sexo feminino. Se as coisas continuarem assim, muito em breve nós seremos impedidos de falar de Jesus. Eu conclamo todo o povo cristão, em particular a igreja episcopal carismática, da qual eu sou o arcebispo e o primaz, a lutar pela nossa fé, pela nossa liberdade, esse dom supremo que o Senhor nos deu. Vamos todos orar e jejuar, suplicando a Deus força, coragem e unção para continuarmos construindo essa nação sedimentada em valores bíblicos. Jesus é o homem que esse Brasil precisa, ou é Cristo ou é o caos. Eu convido você a me acompanhar numa oração pela nossa pátria. Obrigado. Obrigado.